Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um teste Eu vou usar um produto que eu comprei Que é esse aqui Da Andrea Professional E diz então Make up it simple Eyebrows all week long Ou seja, promete sobrancelhas Para a semana toda E diz assim, rena ink effect Ou seja, tem um efeito de rena Vamos ver, diz aqui step 4 Passo 4, não sei Se tem outros steps Antes disso, não conheço muito bem Essa marca, na verdade não conheço nada Nessa marca, o que aconteceu foi que Eu pesquisei sobre rena aqui em Portugal E na Pluricosmética Que é uma loja que vende muitos produtos De estética Não tem pra vender rena Eu achei que só não tinha pra vender no site E quando eu fui na loja Ela disse Não, não tem rena pra vender aqui também E nem sei onde tu poderia conseguir rena Então eu achei bem estranho Mas enfim Eu lembrei que eu tinha visto no site Então esse produto E vem desta forma Não reparei nas minhas linhas roxas Porque eu usei o matizador pro cabelo As linhas tão roxas Tão tão sujas, tá? Essas são matizadoras Mas enfim Ela tá escrito aqui brown A cor Cor marrom A princípio não tem outros tons de marrom E vamos ver como é que dá Se esse efeito vai funcionar mesmo Que nem rena Que eu tava super acostumada a usar rena lá no Brasil Tanto nas minhas clientes Quanto em mim E vamos ver se essa funciona Mas primeiro eu vou ter que dar uma limpada Nas minhas sobrancelhas Porque tem os pelinhos longos E também tem Enfim Tem os pelinhos em volta E eu decidi fazer esse passo com vocês também Né? Muita gente me pede pra eu fazer O preenchimento que eu faço nas sobrancelhas Mas Eu tenho vários vídeos de maquiagem aqui no canal Então normalmente nesses vídeos Eu faço bem direitinho os passos da sobrancelha Além disso Tem um dos últimos vídeos que eu fiz de maquiagem Eu fiz ele sem cortes Ou seja Eu mostro realmente passo a passo Como é que eu faço uma make completa Inclusive as sobrancelhas Então se tu quiser ver como é que eu preencho minhas sobrancelhas Corre lá Agora eu vou fazer mesmo Como eu faço O desenho dela de fato Tá bem? Então pra começar o design Além de estar a pele super limpa Tá? Eu gosto de usar tanto lencinhas umedecidas Assim de bebê mesmo Ou até demaquilante Deixa bem limpinha a pele Gosto de usar álcool também Que é uma coisa que meca a pele Deixa sequinha Nessa região Deixa bem limpo Uma coisa que eu gosto de usar bastante também Eu gosto muito desse efeito do álcool Que apesar de arder um pouquinho os olhos Ele deixa a pele super seca Pra esperar os produtos Ou pra fazer o design mesmo Sabe? Pra mim faz toda a diferença Ele deixa super limpinha também E eu também gosto muito de usar essas canetas Canetas em gel Pra fazer o desenho da sobrancelha Só que Normalmente eu uso essa uniball Signo aqui Branca Que ela dá um efeito bem bom Pra conseguir seguir o desenho Só que eu tenho um problema com essas canetas Essa aqui é a décima Que eu já compro E elas Tipo Tem um monte de carga aqui Só que elas não estão funcionando Eu não sei o que é que acontece Com essa tal dessa caneta Eu tenho que ficar fazendo assim na mão Até elas funcionarem Sei lá Mas ainda assim é fraca Vocês tem esse problema com essas canetas também? Mas vamos lá Vamos pro desenho Que é a parte assim Crucial Eu sempre respeito O desenho Mais ou menos da minha sobrancelha mesmo Tá? Só que o que acontece Antes Quando eu fazia a sobrancelha Com a minha depiladora Ela tirou muito pelo Então a minha sobrancelha Era muito mais fina Do que ela é agora Ela já é fina pra caramba Ela era muito mais fina O que que eu fiz? Eu deixei crescer por muito tempo Os pelinhos Sabe? Tudo que eu podia Meses e meses e meses Pra eu poder entender Qual era o desenho verdadeiro Da minha sobrancelha Então eu vou seguir aqui Eu gosto de arquear A sobrancelha Porque o desenho que eu gosto Ele é mais arqueado Então eu vou Respeitar o desenho Da minha sobrancelha De forma que ela fique arqueada Eu vou seguindo Duas linhas paralelas Tá? E depois só que eu vou fazer a curva Pro final Então duas linhas paralelas E a curva Ou seja Aqui dá pra ver Que eu tenho muita falha Falta muita sobrancelha aqui E aqui Provavelmente Eu vou ter que tirar Alguns pelos Mesmo que fique fininho Porque já que eu uso Ela preenchida Pra mim não tem problema E vocês podem ver Que os pelinhos Estão bem grandes Mas um segredo É não cortar muito Porque senão vai ficar buraco Na sobrancelha Eu corto só As pontinhas Pra não ficar aqueles Pelo que parece Centenas de baratas Sabe? Aqui eu gosto De cortar também Mas só As pontinhas Aqui eu ponho eles Bem pra cima E faz diferença Cortar também Seguindo o desenho Que eu fiz Esse desenho Eu consegui ele Com Só praticando mesmo Sabe? Eu não Sei que não é fácil Conseguir o desenho Assim E foi com Muita prática Muito treino Na verdade Inclusive Treino em papel Eu treinava muito Desenho Sobrancelha em papel Mais ou menos Esse desenho Que eu vou seguir Pra fazer A rena A rena Que não é rena Mas que é rena Uma das Pinças Que eu mais gosto De usar É essa Assim Chanfradinha Que faz Diferença Eu sempre Tenciono A minha pele E isso faz Doer um pouco Menos Uma Pensa Que eu gosto Muito De usar Também É essa Com a Ponta Bem Ponta Agulha Que a gente chama Essa ponta Bem fina Ela ajuda Bastante A tirar Esses Pelinhos Mais Difíceis Ó Aqui tá Bem tiradinho Já Pelo menos Tá tirado Que eu consigo Ver Porque eu sou Meio ceguetinha Então Eu tirei Aqui em volta Do desenho E aqui Bem rente A linha Que eu fiz Do desenho Também Do outro lado Vou fazer A mesma Coisa Olha o tamanho Dos pelos Nossa Senhora Pronto Feito isso Eu vou tirar Esse desenho A caneta Branca Só pra mostrar Pra vocês Na verdade Porque de qualquer jeito Eu vou ter que fazer O desenho Pra preencher Ela As minhas Sobrancelhas São bem Assimétricas Então Uma é bem Mais baixa Que a outra Por isso Que eu gosto De usar Alguma Assim Preencher Ela Ou fazer Alguma coisinha Porque diminua Essa diferença Só que mesmo assim A diferença Continua Porque a minha Sobrancelha É assim Então Só fazendo Uma micropigmentação Alguma coisa De fato Que realmente Que seja Mais permanente Assim Que diminua Essa diferença Então de novo Eu vou fazer O desenho Que mais ou menos Eu vou querer Tá Esse é mais ou menos O desenho Então vamos lá Usar o produto Vou botar uma luvinha Que eu não sou boba Né Tá Que esse negócio Essa rena Pegue Nas minhas mãos Ó Vocês podem ver Que ela é muito Falinha E tem muita falha Aqui em cima Muita mesmo Tá Então diz aqui Modo de utilizar Limpar bem E proteger a pele A volta das sobrancelhas Com creme gorduroso Normalmente eu usava Vaselina Nas minhas clientes Pra Quando eu usava Tinta Quando eu usava Reflecto Sil Por exemplo Eu usava Vaselina em volta Das sobrancelhas Em volta do desenho De caso Eu não vou usar nada Mas porque eu tenho Prática com desenho E se der alguma Coisa Eu não vou ficar Chateada Mas se tu não tem Prática por exemplo De fazer É melhor usar Vaselina em volta Tá Aplicar o produto Nas sobrancelhas Deixar atuar Entre 3 e 10 minutos Dependendo da intensidade Da cor Que eles desejam alcançar Não exceder os 10 minutos Vamos ver Acho que vou deixar uns Não sei Acho que vou deixar uns 10 mesmo Pra ver como é que fica Eu também não tenho problema Se ela ficar muito escura Tá Ela veio nessa caixinha aqui Acho que eu já mostrei Pra vocês Foi exatamente 12,99 E ela vem com esse pincelzinho Aqui já Só que eu não me sinto segura Com esse pincel Não Então eu prefiro usar Um pincelzinho Que eu já tô mais acostumada São esses assim Chanfradinhos E pequenos Tá Isso pra mim Vai fazer diferença Pra Passar na diagonal Porque eu gosto Desse início mais Clarinho Então Fazer aqui na diagonal Pro pigmento já ir pegando Num lugar E não pegando Tanto nos outros Sempre bom ter um cotonete Pra aquelas horas Que tu acha que Deu cagada Um cotonete pode ajudar Agora que eu peguei Um pouco mais de confiança Nesse pincel Eu vou usar ele mesmo O meu medo é que nessas partes aqui Fique manchado Sabe Eu achava que o produto Era um pouco mais Pastosinho Assim Não tão líquido Mas Não sei É a primeira vez Que eu tô usando Vamos ver Talvez dê certo Talvez não dê E como aqui é onde eu tenho menos pelinho Sabe Eu tenho medo que fique manchado Acho que já chega Pra testar Pelo menos Já chega Vamos esperar uns minutos Aí Esse aqui já tá com Mais minutos Do que esse É claro Bom gente Chegou a hora Da verdade Já passaram alguns minutos Dez mais ou menos Eu vou começar a tirar essa daqui Que essa daqui foi feita antes dessa Nossa Que eu tirei aqui na minha luva E ficou manchadinho Então Acho que pode ser que Fique interessante Vamos ver Não pegou nada Nada Não pegou nada Pelo menos aqui na ponta Tem que deixar mais tempo Ou Ou Pigmentar mais ela Sei lá Vamos ver a outra Só uma sombrinha Bem de leve Bem De leve Ai Não sei o que eu faço Vou testar de novo Ver se eu fiz alguma coisa errada Ou se O produto é ruim mesmo E aí eu mostro pra vocês Já volto Bom gente Eu já fiquei com Mais tempo ainda Já tô cansada De ficar esperando aqui Eu fui ver Alguns vídeos na internet Pra ver se tinha Alguma resenha Desse produto E tudo mais Uma coisa que eu me dei conta Será que esse produto É pra tirar que nem rena Ou seja É pra deixar desse jeito Eu já não sei Já tô perdida Então eu vou tirar aqui Com vocês Pra ver como é que ficou Desta vez Já pigmentou só um pouquinho Mais Mas nada Como uma rena Diz que dura Sete dias Não sei o que Nem a semana toda Tanto que esse é o nome Do negócio Que triste Que triste Ainda vem pouco produto Sabe Então É caro Na verdade Ele é caro Pra tantos produtos Que vem E eu não entrega O que O que eu esperava Que era aquele efeito De rena mesmo Que preenchesse Que ficasse aquele pigmento Na pele Não que ficasse Uma semana Mas pelo menos Uns diazinhos Uns três dias Que era o que a rena Me prometia E realmente fazia Gente Eu queria mostrar Pra vocês Que na verdade Onde tem pelinho Até que pegou mais Tá vendo Deu uma sombrinha Aqui onde eu não tenho Não pegou Ou melhor Pegou muito pouco Deu uma sombra muito fraca E é claro Que essa sombra fraquinha Nas áreas Onde tem pelo Fica Mais preenchidinho Entende Então de repente Pra quem tem Mais pelinho Na sobrancelha Pode ser que isso Realmente funcione Só que pra mim Não funcionou Da forma como a rena Funcionava Que pintava a pele Então é isso Gente Esses vídeos De resenha de produto Pode ser que dê certo Pode ser que não dê certo E esse foi o caso Desse produtinho Se vocês gostaram Do vídeo Deixe o like Aqui embaixo Se inscreva No canal Me falem Se vocês já provaram Esse produto O que vocês acharam Se de repente A pele de vocês Por algum motivo Fixou Porque existem sim Peles mais oleosas Que dependendo Do produto fixar mais Por exemplo Rena Então pode ser Que de repente Pra alguma outra Pessoa tenha funcionado E uma outra Observação Que esse produto Diz que é pra usar Sozinho Não é pra usar Não é pra misturar Com nada E as vezes Dependendo do produto Como a rena Você tem que misturar Com outras coisas Pra que ele funcione Pigmente E é isso Pena que não deu certo Vamos tentar aí Achar uma rena Que funcione E até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau